Presidente, primeiro me parabenizar pela iniciativa, os colegas deputados já colocaram aqui a importância desse projeto, sobretudo no momento em que vivenciamos, mas a excelência sensível à causa apresenta, e espero muito que o Poder Executivo possa editar um decreto regulamentando este projeto de lei o mais rápido possível, para que as nossas mulheres tenham seus direitos garantidos. O meu voto é sim, presidente.